Era contínuo, né? O cibói rodava pastinha no centro, aquela coisa toda, entendeu? E, porra, uma certa vez eu vinha chegando em casa e, por um acaso, fui assaltado, milhante. O cara foi, olhou pra mim e tal, falou, porra, e aí, meu? Um assalto. Me roubou com um canivete. Naquela época não tinha pistola, essas coisas assim, né? Me roubou com um canivete. Eu, tudo bem, o que é? Tira o tênis. Naquela época era o All Star, né? O tênis da época, década de 80, começo de 80, né? Era o All Star. Tira o tênis. E eu tinha um apelido na escola, né? O meu apelido na escola era Tomada, por causa do meu nariz. E aí ele falou, se você quer Tomada... Eu falei, porra, meu, o cara sabe o meu apelido, cara. Então me conhece, caralho, porra, meu. Tira o tênis. Eu peguei, tirei o tênis, dei pra ele e tal, né? Beleza, dei o tênis pra ele. Aí eu cheguei em casa descalço. Aí meu pai falou assim, porra, o que aconteceu, né? Eu falei, não, meu tênis rasgou. Ah, mas como é que rasgou? Aí eu falei, meu tênis rasgou. Eu vinha vindo no ônibus e tal. E que você não trouxe tênis? Eu falei, ah, pai, eu... Meu pai era assim, era assim, muito cachias, né? Com as coisas, entendeu? E eu fiquei com medo de falar pra ele que tinha sido roubado. Meu pai era um cara assim, muito cachias, muito família, né? Porém, eu sabia que se eu falasse com ele, ia ter uma situação que, né? Eu sempre preservei ele nesse sentido. Sempre preservei minha família, né? E aí, bom, passou, acho que mais uns 15 dias, tal. Eu ia pro trabalho, de novo, o mesmo cara. Sentado na escola, eu passava uma escola, eu sempre morei ali na Zona Leste, né? Na Vila Ré, né? E eu descendo pra ir pra escola, pra pegar o trem, né? Pro trabalho, perdão. Pra pegar o trem. Tinha 15 anos, né? Na época, eu estudava à noite, fazia o último ano do colegial à noite. Sempre comecei a trabalhar de pequeno, né? Com 15 anos eu já tava trabalhando, né? Meu pai não queria, mas eu sempre gostei de ter minhas coisinhas, tal. Aquela coisa toda de criança, né? E aí, eu passei, ele pegou, tava com as meninas sentadas. Ele falou, de novo você aqui? Aí, eu falei, porra, meu, caralho, meu. Aí, ele falou assim, já sabe, né? Eu falei, porra, meu, tô indo trampar, tal, né, meu? Ele falou, meu, não interessa. Tira o tênis. E eu tinha acabado de comprar o tênis, rapaz. Falei, puta que pariu, meu. Vou tirar meu tênis, eu vou trabalhar como agora, né, meu? Aí, eu peguei, né, meu. Tirei o tênis assim, né, meu. E falei, porra, ele falou, tira o tênis, senão eu vou... E ele era maior que eu? Eu falei, porra, né, meu, caralho, meu. Tirar o tênis pro cara e o cara vai me roubar, como é que eu vou fazer pra trabalhar? Eu não posso voltar pra casa, né? Aí, dei o tênis pro cara, aí eu peguei, dei uma volta no quarteirão assim, tinha uma loja de calçado, né? Aí, eu falei, porra, meu, naquela época era crediário, né? Você fazia o crediário, e aí eu peguei, fiz um crediário lá, e dei a volta, desci, peguei o trem e fui trabalhar. Aí, não comprei mais tênis, comprei o sapato. Falei, filha da puta, só me roubar tênis, quero ver se vai me roubar o sapato agora. Aí, beleza, passou um tempo. Eu trabalhava na rua Marconi, no ano 77, ali na República. Eu tava saindo de serviço, e a hora que eu tava saindo de serviço, tinha uma chefe minha, ela falava assim, ó, quando você for fazer pagamento, que eu fazia pagamento, né? Contínuo, né? Fazia pagamento. Você evita passar na Praça da República, porque teve muito trombadinha, batedor de carteira. Naquela época, né? 84, 85. Aí, eu falei, tudo bem, né? Eu evitava passar. Mas teve um dia que não tinha jeito. Eu tinha que passar, porque eu ia, acho que é Thomas Edison, aquela rua que sai da República, se eu não me engano. Eu não me recordo. Eu sei que era uma rua que saía da Praça da República ali, e aí eu passei no meio da Praça da República. Olha que eu passei no meio, o mesmo cara, você acredita? O filho da puta, do miserável, tava me esperando. Quer dizer, ele tava ali, assim, porque ele era meio hippie, então ele fazia, cometia pequenos furtos, vendia aquela mariga, aquelas coisas ali, não era muito, assim, antigamente, era na época da ditadura, né? Não tinha muito, né? Não falo ditadura, eu digo intervenção militar, na época que o militarismo, né? Então, ele, acho que me viu, me chamou, e falou, porra, você de novo aqui? Aí, eu tentei correr, ele pegou, me deu uma rasteira. Só que eu tava com sapato nesse dia. Aí, ele falou, porra, é meu número. Falei, puta que pariu, mano. Falei, você vai roubar meu sapato, eu vou votar como, né? Aí, ele pegou um, ele tava com uma caneta, ele colocou, ele disse assim, você é meu cliente preferencial. A partir daquele momento, Danilo, eu falei, eu prometi pra mim, né? Eu falei assim, meu, eu vou entrar na polícia, mano. Não questão de vingança, né? Mas, eu falei assim, dali pra frente, eu falei assim, não é justo eu ser roubado. Não, acho que o pessoal aí em casa vai falar, meu, não pode ser. Eu sou um para-raia, meu. Ser roubado três vezes pelo mesmo, né? Pelo mesmo bandido. É foda, né, mano? Pra dar um corte. Não, é foda, né, mano? Ser roubado três vezes pelo mesmo bandido. É, pelo mesmo bandido. E saiu num prazo de quê? De dois anos. Dois anos, né, meu? Aí, eu falei assim, puta que só falta esse cara ter me seguido até aqui. Sabe que eu trabalho na rua Marcona, esse cara vem me roubar aqui, né, meu? Bom, conclusão. Eu terminei lá, cheguei no trabalho descalço. A minha chefe falou pra mim, pô, o que aconteceu, né? Aí, eu cheguei meio chateado e tal, né? Contei pra ela o que tinha acontecido, mas não falei que era o mesmo cara, né? Eu falei, pô, foi roubado. E não falei que eu tinha passado na República. Eu falei, fui roubado nas imediações. Porque ele roubou, além dele roubar o meu sapato, ele roubou o pagamento que eu tava levando. Ele levou tudo. Eu tava com quatro envelopes e ele levou, né? E aí, eu falei, porra, né, meu? E eu trabalhava com um pessoal comigo nessa empresa, chamava-se Rondon. Não sei se existe. Faz quase 40 anos, né? Acho que nem deve existir mais. E aí, eu cheguei, o pessoal queria ir lá pra pegar o cara. Aí, eu voltei na República pra ver se encontrava ele. Vai pegar. Já era, né, meu? Um abraço. Aí, eu coloquei na minha cabeça. Eu falei assim, ó. Eu não... Assim, não é que eu nasci pra ser polícia? Não. A minha intenção, quando eu era mais jovem, eu gostaria de mexer com arquitetura, engenharia. Entendeu? Queria assim... Eu sempre gostei disso, de projetos. Sempre gostei dessa área de projetos. Só que esse cara me deixou tão fodido, fodido. Entendeu? Que eu falei, meu, daqui pra frente, entendeu? Se eu conseguir entrar na polícia, não é que eu vou sair matando todo mundo, não. Isso é, pelo amor de Deus, longe disso. Só que daqui pra frente... Vou fazer justiça. É, não tem jeito, né, meu? Porque eu falei assim, meu, eu vou ficar o quê? Eu vou, sabe? Tipo assim, fica difícil pra gente, né? E eu acabei entrando no exército, né? Quando eu terminei a saída desse trabalho, né? Fui, me alistei, serviu o exército, né? E depois entrei na polícia. Fui, me alistei, serviu o exército.